Estamos começando mais um Robô Gigante, senhoras e senhores! Robô gigante? Não, b****, matando robô gigante, piaça. A porra da Tô fazendo a porra do EFT aqui, caralho! Bom dia! Boa tarde, né? Boa noite. Estamos começando mais um Matando Robô Gigante, senhoras e senhores. Muita escuridão chuvosa de Gotham City, de Dibravinha e Beto Estrada, que me traz muita tristeza, cidade triste. Eu acho que exemplifica bem o meu humor hoje com esse trailer do Robert Pattinson em The Batman. Na verdade, o Afonso critica o Robert Pattinson por causa do Crepúsculo, né? Ele fala que tem um peso anexado. E aí eu venho defender aqui e dar um tapa na cara com o Afonso porque o Crepúsculo fala sobre vampiros. E vampiros falam sobre morcegos. E o Batman também fala sobre morcegos. Então tá a conexão aí, Afonso. Mas é justamente essa conexão... Alberto, vamos falar aqui de pessoas inteligentes que entendem. Não, mas pera aí. Deixa eu então botar aqui. Porque quando eu fiz esse comentário, como todo mundo tava comentando quando escolheram lá o Pattinson, a minha crítica lá, muito bem redigida, excelente, né? Como tudo que eu faço. Ela foi distorcida. E foi jogada lá nos fóruns lá da galera do Crepúsculo, da galera que é fã do cara. E aí misturaram. Falaram, ah, tá criticando o Robert Pattinson. Não, o Robert Pattinson é um ótimo ator, eu sei. Eu só acho que tem essa entropia aí que você falou. Tem essa carga, Didi. O cara era um vampiro num filme ridículo, uma série ridícula. Como é que você vai levar a sério, um maluco? Eu acho que vai causar um ruído. É só isso que é o meu problema. Afonso, eu acho, eu acho que este filme do Matt Reeves, ele vai trazer a essência dos Batman dos quadrinhos. É porque assim, vamos pegar o melhor Batman já feito, pelo menos na minha opinião, que é o Beyond. É o quê? O desenho animado. Não, não, não. Eu queria falar o Begins. Eu falei, o Beyond que é bom pra caralho também. Mas o... Batman Begins. Batman Begins. O máximo. Pra mim, o melhor filme do Batman já feito. Ok. E aí, o que a gente vê ali? A gente vê como várias vezes já foi contado, um princípio, né, a história da origem do Batman. Que é chato, a gente já não aguenta mais, mas ali é muito bem contado. Só que ali, você tem... Aí o Pattinson vai contar de novo. De novo. Ai, mataram meus pais. Tô triste, tô triste, não tô feliz. Eu acho que a diferença que o Matt Reeves vai trazer para o Nolan, quando ele traz aquele Batman do Begins, no Batman Begins, a gente está vendo a transformação do homem em morcego, né? O lidar com o medo. Você não gosta disso no Begins? Eu acho que você tá defendendo... Eu acho que vocês têm uma relação... Você não sabe pra onde eu tô indo, caralho! Eu sei, eu convivo vocês no colégio. Então, espera terminar. A gente termina as nossas frases. Deixa eu terminar para que a audiência me compreenda. Cara, olha, a próxima vez que eu estiver ao vivo com o Afonso, eu vou avisar aqui, Afonso, em algum momento vão dar um tapa na sua cara. Se você não conseguir se defender, prever o tapa que eu vou dar na sua cara, porque você... Tudo que você está falando vai por água abaixo. É uma bela estratégia. Deixa eu terminar. Eu acho que o Matt Reeves, com o vampirinho, escolher o Robert Pattinson, que tem uma cara de louco, ele vai trazer a dificuldade do Bruce Wayne de vestir o manto do morcego. E ele vai fazer uma coisa que é um detetive muito maior. Tanto que ele bota cenas que a gente está acostumado a ver nos quadrinhos, que os filmes tentam excluir. Por exemplo, tem uma cena muito legal, que ele está no meio de um monte de policiais. Durante o Batman Detetive dos quadrinhos, isso acontecia muito. Então eu acho que ele vai puxar essa carga de qual é a insanidade, a dificuldade de você ser um homem vestindo a armadura do morcego. E nada melhor do que um ator que tem cara de louco para fazer isso. Mas isso você já está errado. Existe uma concepção muito equivocada de que pelo Batman ter esse apelido, dessa brincadeira dele ser um psicopata, ele está prestes a saltar para onde os seus inimigos e inimigas estão. Mas ele fica naquele limiar ainda. Vocês têm que lembrar que o psicopata clínico, ele não aparenta ser psicopata. Então quando as pessoas falam assim, não, porque é muito legal, porque aí o ator tem que ser uma pessoa que tem uma cara de maluco. É o contrário, gente. O Batman se disfarça muito bem de Bruce Wayne porque ele não parece ser uma pessoa com problemas psicológicos. psicológicos, entendeu? Mas peraí, o Batman não é um psicopata, gente. O Batman oficialmente... Não, por isso que eu falei que ele pira a brincadeira de dia. Ele pode ser um sociopata, até porque ele fica vigilante com as pessoas, né? Ele fica observando, tá? Oi. Uau, que porra é essa? Eu sou o Batman. Tem histórias que o Batman pira, ele poderia ser um vilão, isso que eu quis dizer. Mas a brincadeira que a pessoa fala, ah, não tem que botar a pessoa com cara de maluco, é igual iluminado. Botaram, excelente filme iluminado. Mas não tem nada a ver o Jack Nicholson com aquele papel, porque ele já começa o filme com cara de maluco. Minha opinião sobre o Robert Pattinson fazendo o Batman. Eu acho que a gente tem a possibilidade aqui de trazer um Batman irado. Imagina se eles aproveitam a carga vampiresca do Robert Pattinson e fazem o Batman ser um vampiro. Nossa, tô vendo que alguém esqueceu de beber um sanguinho hoje. Eu não sou vampiro. Cara, do tipo... Cara, justifica tudo. Chuva de sangue, chuva vermelha. Tem uma história dele muito boa. Olha só, imagina só, ele só sai à noite. Ele tem esse parentesco, essa proximidade com o morcego. Ele tem tudo dele, tem subterfúgio. Essa parada, ele aparece de repente nos lugares. Ou seja, o que era tecnologia ainda continua sendo, mas tem a questão da magia e o poderio dele. Tá falando que algum produtor executivo resolveu assim, vamos comprar esse barulho. Vamos comprar esse ótimo aí, galera. Na moral, eu tô sendo muito honesto. Eu ia ficar empolgadíssimo de ver uma história com o Batman Vampiro. Eu sou mudo pra me defender. Mas olha só, deixa eu levantar um ponto aqui. A DC, o que ela vem fazendo muito é o seguinte. Eles estão com os seus heróis agora no cinema, com aquele universo que é duvidoso, Afonso não gosta, beleza. Mas tentando, que nem a Marvel, trazer alguns elementos dos quadrinhos. E na última saga que se fechou do Batman, nos quadrinhos, excelente inclusive, do Tom King, ele levanta um novo olhar sobre o Bruce Wayne, que é muito interessante. que em certo momento o Bruce Wayne confessa à Mulher Gato que o que ele faz ao vestir a roupa do morcego o tempo todo é buscar o suicídio. Só que ele é covarde, ele não tem coragem de se matar. Ah, mas que papinho. O Batman nunca foi isso. Alguém tava querendo transar. Eu quero transar. Aí a mulher, ah, não, eu vou te ajudar a mudar, eu vou ser essa ferramenta, eu vou te salvar. Deu certíssimo. Casou com a mulher. Casou com a mulher. Então assim, eu gosto dessa ideia, porque todos os filmes do Batman, a gente nunca realmente viu o lado detetive, detetive pesadão do Batman. O Nolan Fugue mais trouxe isso. Isso eu concordo com você. E também a gente poucas vezes viu o conflito de quem veste o manto. A gente viu o conflito de fora, o conflito da formação. Mas você abordou aí uma parada antes de retornar pro lado detetive, que é a questão do impulso suicida. Isso também é completamente contra a natureza do Batman. O Batman, ele tem um drive impossível. Ele é um cara obstinado a um nível de obsessão. Ele fez todas as artes marciais possíveis, ele viajou o mundo inteiro, ele se preparou para se tornar a máquina da justiça. Isso é o oposto do que uma pessoa com tendências suicidas tem. Ele se preparou, a juventude toda, para esse momento agora. E aí agora, ah não, agora vamos matar. Não tem nada a ver com o Batman isso. O Batman não quer se matar. Ele tem uma coisa que chega próximo ali de, cara, você é tão obcecado que isso pode te matar. É diferente de um instinto suicida. Tudo bem, Afonso. Mas aí, o que eu tô falando é o seguinte, eu tô trazendo o que é, vamos dizer aí, canônico. É o quadrinho, é o arco que acabou de se fechar numerado dos quadrinhos do Batman. Cara, mas olha só, a gente tá num nível, o Batman já tem o quê? 80, 90 anos? É, por aí, por aí. Só porque é canônico não quer dizer que é bom. Ok, concordo. Mas você falar que foge, essa é a realidade do cara agora. Não, mas foge porque por mais que você tenha um esticado, uma vida ali, você tem muitos escritores, escritores, desenhistas, mas existe um core, entendeu? Existe uma estrutura que é a base do Batman. Claro, o artista pode fazer versões, é por isso que existem versões do Batman, o Juiz Dredd, o Batman Vampiro, como o Didi falou, realmente existe. É muito bom, hein? Essa revista do Batman com o Dredd, ela é uma delícia, muito boa. É verdade. Teve esse evento da DC, aí todo mundo, não, não, agora o Snyder Cut, agora vai, agora vai. Aí vem o Esquadrão Suicidador, meu Deus, o Esquadrão Suicidador é uma merda, aí nego, agora vai, agora vamos conseguir. Aí vem esse Batman de soja, não, porque tem coisa boa. Vocês estão em um relacionamento abusivo com a DC nos cinemas. Aquela pessoa te trata mal, te dá porrada, te humilha na frente todo mundo no churrasco no domingo. Aí, na hora que você tem que ir embora, tu fala, gente, sai desse relacionamento, você, não, eu vou, mais uma vez, tá aqui, 50 reais. Não. Deixa eu ver mais um filminho. Eu entendo o que você fala, eu acho que o fanboy está vivendo, mais ou menos assim, não concordo muito, mas eu entendo. Você, que talvez não ouça o nosso podcast, que é onde a pessoa pode ouvir, Afonso? Matanobosgantes.com.br ou lá no Spotify, você escolhe o seu aplicativo aí, vai no Spotify que é o melhor. Pim! E aí, é o seguinte, há muito tempo atrás, procura aí, procura no feed, um episódio anterior ao Vingadores, filme dos Vingadores. Ok. Aí... Bem ruim, inclusive, um filme bem fraco, primeiro Vingadores, só pra lembrar. Tá falando que foi 2010, sei lá, que tá falando 2011. Nós fizemos uma aposta. Tá que nem, tá que nem esposa e marido brigando, a mulher vai lembrar da uma discussão que tiveram em 1998. Fizemos uma aposta. Se o Afonso perdeu a aposta, procura na internet aí, escreve assim, bunda do Afonso no Google, alguma coisa assim. Isso, dois pontos. Se você escrever Afonso Solano no Google, vai aparecer a bunda dele. Vocês devem achar. Eu acho, Diogo, que estamos precisando de uma aposta similar para o Snyder Cut, que eu não acho que vai ser bom. Mas... Snyder Cut? Vocês gostam de sofrer. Nossa. Olha, mas o que é o Snyder Cut? O Snyder vai fazer o corte aonde? Ele vai dirigir o quê? O Snyder vai... Deram 30 milhões pro Zack Snyder, porque ele teve que sair do filme antes de terminar, né? Por causa de uma tragédia. Na família dele e tal. E aí ele falou assim, o filme que o Joss Whedon, que é dos Vingadores, terminou e botou no cinema, não é o que eu queria botar. E aí o Snyder falou o seguinte, galera, me dá aqui mais a grana e eu faço o meu corte, entre aspas. Só que ele refilmou, mexeu nos efeitos especiais, mudou o super vilão, ajustou os plots que ele queria colocar. Ele mudou o Steppenwolf? Era o Steppenwolf, né? Mudou, botou tipo um ET mais. Ele é mais ET e tal. Não, no trailer já começa com o Darkseid aparecendo no trailer já. Vai ser uma merda também, Beto. Vai ser uma merda. gente, que nos deu Batman vs. Super-Homem. Gente, gente, é só voltar e ver Batman vs. Super-Homem e falar, essa mesma galera vai falar assim, não, agora vou acertar. Já não acertou e aí fala assim, não, deixa eu tentar mais uma vez. É a terceira tentativa. Porra, Beto. Não entendo, não entendo, não entendo. Uma pergunta, foi um fracasso de bilheteria? Não, não. Não, perto da previsão do que eles esperavam lucrar com o filme, pelo nome, pelo peso das franquias e tal, obviamente que foi. Mas é um filme que se pagou, deu certo. Só que, Diogo, eles estão usando esse corte do Snyder Cut para lançar o serviço HBO Max. Então vai ser o grande produto do streaming da HBO aí e tal, não sei o quê. Mas assim, a verdade é que vai ter um filme de quatro horas, que já está confirmado que vai ter quatro horas. É, é tipo... Quatro horas? Quatro horas. Ah, legal. Legal, legal. A gente só fica em casa vendo televisão porque a pessoa que faz academia é o Afonso, vai se virando. Caralho, pela primeira vez em 11 anos, o Beto falou que está começando um robô gigante. É verdade, é verdade.